E aí galera, firmeza total? Então no vlog de hoje eu vou fazer o review do Beyond Burger, a galera tá falando pra caralho dele Tô fazendo ele frito no óleo vegetal e eu vou dar uma boa fritada nele aqui dos dois lados e tal Como você pode ver ele é bem parecido com o hambúrguer real mesmo, é isso que a galera tipo tá impressionada com a semelhança que ele tem Agora eu vou fazer a montagem aqui do sanduíche, eu escolhi um pão flatbread pra fazer pra eu poder sentir melhor o gosto do hambúrguer Agora chegou a hora da degustação, a hora da verdade Vamos ver se é realmente bom esse hambúrguer A princípio o hambúrguer ele é bem suculento e tem um gosto parecido com carne de churrasco, muito bom mesmo Então é isso galera, o vlog vai ficar por aqui e até a próxima, é nóis mano E aí E aí E aí E aí E aí